Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Pulga, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Akudet. Hoje a gente vem com a arte do dia da sexta de terror. É, então a gente traz esse jogo aí de achar anomalias. Mas a gente não tem muito o que falar e sim o que fazer. Então você já deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game. E aí, acordamos de novo, pelo menos. É galera, eu tô iniciando o jogo, bem dizendo, né? Nem marcou o tempo, iniciou mesmo. Aqui ó, vamos considerar que isso aqui é o começo do jogo, meu primeiro gameplay. O que que acontece aqui? A gente tá nesse hotel e a gente tem que achar anomalias, ó. Então aqui eu vou no padrão, né? Na dificuldade padrão. Aqui explica as dificuldades e aqui explica como funciona e eu vou explicar pra vocês. Eu já joguei uma vez, me perdi muito, porque tem que decorar muita coisa, eu me perdi muito. E aí eu reiniciei o jogo e vou explicar. Então, a gente tá preso aqui no quarto dessa... É, 1028 e a gente vai sair aqui, ó, no décimo andar. O décimo andar, ele vai ser a nossa base pra gente descobrir anomalias nos próximos. A gente tem que lembrar o formato da lâmpada, ó. Lâmpadas, o formato é esse redondinho aqui, ó. Ele tem o ganchinho pra baixo, pra cima, redondinho, cônico. A cor de cada porta, tá? A aparência das pinturas e a aparência das moedas. Então, aqui, ó, nesse trecho de corredor daqui até lá, outra plaquinha, a gente tem que detectar. Clica com o esquerdo, aí aparece um rabisquinho ali embaixo na tela, à direita, ó. Dizendo quantas anomalias a cor, ah, tu encontrou. Clica com o direito pra desmarcar, se tu voltar atrás, né? Então, vamos lá, a cor da porta. Amarelo, vermelho, azul e rosa. Aí, depois, preto, verde, branco e vermelho. Claro? Não, né? Amarelo, vermelho, azul e rosa, ó. Amarelo, vermelho, azul e rosa. Preto, verde, branco e vermelho. Tá? Essa memorização aí. É agora aqui, ó. O formato de todas as lâmpadas, ó. Todas elas estão no formato padrão, ó. Tá? Essa aqui é a única diferente que ela tem uma bolsa. Se tá aceso ou apagado, não conta, tá? Eu tava considerando isso, mas não conta, ó. Todas elas estão iguais. Só aquela lá que tem uma bolsa, tá? As portas decoramos, as lâmpadas também. Vamos ver as pinturas, ó. Então, uma digital, uma fumaça que parece uma mulher. Um craquelado. Um monte de estrelas. Ó, aí tem a Mona Lisa. Tem o grito. Aqui tem vários quadros ao longo. Uma mulher. Uma lista de poses e uma lista de poses também. Lá em cima tem várias pessoas. Tudo silhuetas. Tem duas abaixadas no canto e uma pequenininha no meio. Aí, aqui, ó. Aqui são três deuses. Aqui é uma rainha. Aqui é um barbudo. E aqui é um anjo escrevendo numa tabuleta. Aqui tem um monte de gatinhos. Aqui tem um bonitão. Uma bonitona. E uma criança. Aqui tem essa menina com a faixa azul. É a mulher fazendo um pão. E aqui tem uma família vendo a estrela. E aqui uma menina esquisita. É isso aí, galera. Isso que a gente tem que decorar. E agora vamos para o próximo andário. Como é que funciona? Tu vai achar a quantidade de anomalias. Por isso ele vai contando ali. Um, dois, três. Quando tu vai clicando para o esquerdo. E apaga quando tu clica com o direito. Porque quando a gente passar aqui no corredor. A gente tem que chegar no elevador. E apontar o número de anomalias que tem. Para a gente poder prosseguir. Então, vamos lá. Começou errado, ó. Era amarelo, vermelho, azul e rosa. Depois, preto, verde, branco e vermelho. Preto, verde, branco e vermelho. Então, lá atrás já temos dois diferentes, ó. O amarelo. E o azul. Aqui, ó. As luminárias. Vão ver. As luminárias estão ok. Aqui as duas estão ok. Ó, essa tá com a bolsa. Todas estão naquele formato do ganchinho para baixo, ó. Pra cima, cônico. Ó, todas as luminárias ok. Então, contamos as portas e as luminárias. Ele não dá a dica lá atrás. Agora, vamos ver os retratos, ó. Esse aqui tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Então, ó. É a digital. A massa que parece uma mulher. O craquelado e as estrelinhas. É a mona lisa ok. O grito ok. Ó, esse tá rabiscado ali. Tem um monte de olhos, ó. Então, isso tá errado, ó. As poses ali, aparentemente, estão ok. E aqui não, ó. Estão tudo enforcados, ó. Tá errado também. Não sei se isso tudo conta como um. Vamos ver os próximos aqui. Os gatos. Tá ok. Ó, o bonitão, a bonitona e a criança. A menina da faixa. Essa aqui tá gritando. Ela não tava. Tava concentrada fazendo o bolo. A família ali é da estrela. E a mulher estranha. Agora só restam as moedas aqui, ó. Os três deuses. A rainha. O barbudo. E aqui tá faltando anjo. Se esse aqui contar como dois. Deu sucesso, tá? Porque a gente tem seis anomalias no total. Então, vamos lá. Ah, e uma coisa. Vão acontecer fenômenos paranormais. E isso não conta com anomalia, tá? Vamos ver. Tinha sete anomalias. Ó, aí a gente volta pro andar dez, ó. Eita, caramba. Ó, então. Amarelo, vermelho, azul e rosa. Preto, verde, branco e vermelho. Todas as luminárias estão ok. E a mulher aqui, aqui. Ali, ali, tá? E aqui. Eu acho que pode ter sido o seguinte. Aqui, de repente, tinha mais uma. Eu não contei, ó. É o cara. É a menina. Braços abertos, perninha esticada, reto. Aí, aqui, todos com os braços na cintura parados. Vão ver em cima, tá? Eu acho que foi ali. Vamos de novo, então. Aí, agora, aqui, ó. Quando a gente chegar de novo no décimo, ele vai dar números. Tu não põe nada? Porque esse é o modelo, tá? Espere pela luz do dia. Ó, daí, dá a cintetinha que deu certo, ó. Olha lá, então é amarelo, vermelho, azul e rosa. Já tá errado, ó. Amarelo, vermelho, azul e rosa, aí preto, verde, branco e vermelho. Vamos já ver as luminárias, ó. Luminária tá certa. As luminárias estão no formato certo, eu nem tô olhando o resto, eu acho que tem diferença já, mas não tô olhando. Ó, aqui tem uma luminária quadrada, ó. Tá errado. Ali tem outra quadrada, ó. Tá errado. Beleza, então aqui, ó. Ah, aqui já tá errado, era uma digital aqui, ó. Aqui as outras tá certa, a Mona Lisa tá ok, o Grito tá ok, a bolsa tá no lugar. Ó, ali é o cara com o bracinho, a perninha reto, todos retos, a menina. Lá em cima tá tudo ok. Aqui, ó, os três deuses, a rainha, o barbudo, agora eu escrevi na tabuleta. Aqui são só gatinhos, ó, o bonitão, a bonitona e a criança. A menina da faixa azul, uma mulher concentrada fazendo um pão. E aqui, ó, aqui era uma família olhando uma estrela. E aqui é uma menina estranha. Então temos sete anomalias. Será que acertamos? Será que a gente vai conseguir sair dessa encrenca? E aí? O oitavo andar tá um pouco mais escuro. Tem umas luzes diferentes aqui. Tem luzes no teto, mas essas luzes no teto não contam, eu acho, tá? Vamos ver assim. É, larga de incêndio. Oh, caramba! Eu não posso voltar. Um, dois, três. 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 Quatro. Tem tempo ainda? Cinco. Vou considerar cinco. Ah, não posso voltar aqui, ó. Eu vou considerar que é cinco. Eu contei rapidamente ali e pareceu ser cinco anomalias. Era o nove. Mas vocês viram, né? Complicado. Aí tu volta sempre. Tu tem que repetir. Tu não... Tu consegue. Eita. É difícil com... O que é isso agora? Me enxame de abelhas. Mas entraram pela mente. Ah, e vem de novo. Ah, mas os quadros ali estão ok, ó. Então vamos ver a porta aqui. Ó, o amarelo. Vermelho. Azul e rosa. Ali é rosa. Aí o preto, verde, branco e vermelho. Então, ok. Não sei se as abelhas não mordem, hein. Os quadrinhos ali estão ok, ó. Me mordeu. Os quadrinhos ali estão ok. E as moedas aqui. Essa tá diferente, ó. Elas não param. Não clica a coisa. Ali, ó. Os gatinhos estão ok. Bonitão, bonitona. A criança. As duas lá estão ok. E tá ok. E ali tem uma coisa diferente, ó. Aí me mordeu de novo. Aqui, ó. Tem outra luminária diferente, ó. O jogo também fala que os danos não são sérios, tá? Então, temos cinco ali. Com essa abelhuga aí. Foi o que eu consegui ver, né. Esse bicho desconcentra muito. Ah, era seis. Por um. Eu não vi um. Olha ali. Oh, caramba. Ai, ai, ai. Tá, esse cara tá certo. Ali tá certo, tá certo. Ó, aquele tá errado, ó. Monalisa tá certo. Essa moeda tá certa. Esse tá certo, tá certo. Moeda tá certa. Esse aqui tá certo. Parece que tá faltando ver moedas. Essa moeda tá errada, ó. Esse tá certo. A porta tá errada, ó. É amarelo, vermelho, azul e rosa. Aí é. É preto. E verde. Branco e vermelho. E aqui tem que ver os quadros, aqui. Tá, esse quadro tá ok. A menina tá ok. Ele tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Tá ok, tá ok. Vamos ver agora os formatos das luminárias. Tá ok. Vai dar um cagasse esse troço aqui. Os luminários estão todos ok. Então temos só quatro coisas. Se tá certo, né? Oh, caramba. Vamos ver se é quatro. É difícil esse jogo, galera. Vocês não tão... Não tão entendendo. Ah, era cinco. Caramba. Eita. Tô tipo nadando numa piscina. Ó, já achei dois aqui, ó. Dois. Amarelo, vermelho, azul e rosa. Preto, verde, branco e vermelho. As luminárias. Tá ok. As luminárias estão todas ok. Esses dois quadros eu já achei. Quando a Lisa e o grito tá ok. Ó, aqui tem dois enforcados, ó. Aqui em cima tá certo. As moedas aqui, as três. Esse aqui tá errado. Esse aqui é o anjo escrevendo, né? Na tabuleta. Os gatos estão ok. A menos que tenha alguma diferença dos gatos, né? Aqui as três estão ok. Tá certo. Então são seis. Vamos ver. Vamos ver se é seis mesmo. Esse jogo não dá nem pra fazer muito corte, né? Porque cada fase que a gente... Cada andar que a gente vai é uma novidade. Tá, chegamos. Chegamos no sétimo. Aqui o trem a gente já sabe, né? Ó, esse não assiste mais. Amarelo, vermelho, azul e rosa. Preto, verde, branco e vermelho. Ok. As luminárias. Continua um breu aqui, hein? As luminárias estão ok. Lembrando que essas anomalias que passam não contam pra gente. É digital. A fumaça que parece uma pessoa. O craquelado e este aqui. A ponta lisa. O grito. Ó, ali tem um enforcado, ó. O resto tá ok, aparentemente. Aqui é os três. Aqui tá diferente, ó. Aqui era pra ser a rainha. Aí tá certo. Os gatinhos. O bonitão, o bonitona e a criança. A menina da faixa azul. A mulher fazendo ali um pão. A família da estrela e a boneca estranha. Então temos quatro anomalias. Será que eu tô certo? Será que vai ser fácil assim? Sei não, hein? Eram cinco. Eu não vi a quinta anomalia. Aí de novo breu. Ah, aquele dos lasers. Ó, caramba. Então, amarelo, vermelho, azul e rosa. As portas aqui tá certo. Preto, verde. Branco e vermelho. Ai, 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 ai. Aquela malha. Caramba. O formato das luminárias tá ok. Pelo menos a gente já vai descobrindo as anomalias aqui, né? Pelo menos essas básicas aqui. Aqui já tem uma diferente, ó. Aqui as luminárias estão ok. Aqui também. Os quadros, tá certo. A Mona Lisa tá diferente. O grito continua gritando. Olha, o cara tá cheio de olho, ó. Já se tá certo. Não, aqui é outra luminária diferente. E as moedas? Ó, essa não é uma coroa de Lourdes. É os três. A rainha, o rei. É o rei, né? O barbudo. Esse gatinho está ok. O bonitão, o bonitona. Será que eu contei duas vezes a luminária? Ou são duas luminárias quadradas mesmo? Calma aqui. Eu acho que eu contei duas vezes a luminária. Ou é cinco. O desafio vai ser passar esse aqui, ó. Aí, passei. Então, temos cinco. Será? O que vocês acham aí, ó? Vamos ver. Acho que vai, hein? Aí, bingo! Dá sempre mais... ...zadinha. Tá, agora tem mato pra atrapalhar a gente no sexto andar. Chegamos na floresta. Aí, os quadros mudam de ordem. Mas é a mesma quantidade. Então, vão lá. As portas. Amarelo, vermelho, azul e rosa. Vai aparecer um bicho aqui. Quer ver? Aí, aqui, ó. É o preto, verde, branco e vermelho. Ok. Só que é sempre dividido em dois segmentos aqui, né? É mais fácil, ó. Então, é a digital, aquele ali, ok. E o craque lá das estrelas, ok. A Mona Lisa e o grito, ok. Aqui, ó. Estão enforcados lá. Então, já tá errado. O resto tá ok. As moedas, tá? Tá? E cadê as outras duas? Ali, ó. Peça de 20 francos não é. Essa aqui tá ok. O formato das luminárias. Ali tá ok. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Então, essa parte aqui do corredor certinho. Aqui os gatinhos. O bonitão, o bonitona. E aqui, a vida lá com a faixa. A mulher tá fazendo um pão. Pauta. Tá? A estrela. A menina. E a boneca estranha, tá? As luminárias estão ok. Aqui e ali. Olha, acho que é isso. Acho que é só duas anomalias. Apesar de toda essa confusão aqui, né? No sexto andar. Acho que são só duas, hein? Vamos ver. Aí! Olha o que. O quinto andar dos reserva. Não tinha música, hein? É uma música muito relaxante. Então aqui, amarelo, vermelho, azul e rosa. Aí. Preto, verde, branco. Caramba! O que foi isso, mano? Tô vendo o formato das luminárias já. Antes que a porqueira apareça de novo. Porque se regenerou, o negócio pode aparecer de novo, né? Então já contei aí as luminárias. Quase todas as portas erradas, né? Aqui, aqui, aqui. Aqui tá errado, ó. Vamos analisar ok. O bonitão ok. Aqui é cheio de olho, ó. Tá errado. O enforcado ali tá errado. As moedas aqui é os três. Não, tá? Resta ok. Os quadros. Então, bonitona a criança. A menina da faixa. Resta ok. Então, temos dez aqui, ó. Cinco, cinco, dez. Ô, que caralho. Aquele cara me deu vindo com aquele rolo compressor. Tá louco. Aí. Sucesso. A gente vai decorando à medida que vai passando, né? Música de novo. Será que é o mesmo cara que vai vir arrebentando tudo, ó. Então, amarelo. Vermelho. Azul. E rosa. Reto, verde. Branco. E vermelho. As luminárias. Então, ok. As luminárias. Aqui já tá errado, ó. Esse. E esse. Galera. Tá tudo muito calmo. E tudo muito calmo já me deixa nervoso. Errado. Errado. As três. Aqui tá errado. Aqui tá errado. Os gatinhos, ok. O bonitão, o bonitona, a menina. Ava faixa. Aqui tá errado. Então, temos nove. Não aconteceu nada. Eu só fiquei tenso o tempo todo, mas não aconteceu nada. Esses cartazes aqui que eu acho que ficam mudando. Aí. Tamo indo bem. Tamo no terceiro já, ó. Ah, outro andar com musiquinha. Então, amarelo. Vermelho. Azul. E rosa, ok. Reto. Verde. Aqui é branco. Branco e vermelho, ok. As luminárias. Estão todas no formato. Aqui e aqui. Aqui estão no formato também. Ali também. E aqui tem uma diferente. Agora os quadros. Aqui tá certo, tá certo, tá certo. Ali tá errado. Rodaliza com a cara de espantada. Aqui tá diferente, ó. Tem um cara caído ali, ó. Essa aqui também não é a coroa de louros. Esse também não é o brasão da águia. Já fiz ok. Aqui tá faltando bonitão, ó. Olha o Charles Chaplin. Tá baixo ali, ok. Aqui, ok. Então temos oito. Será que acertamos assim? Easy? Oh, que jogo que deixa o cara tenso. Meu Deus do céu. Aí, show. Pelo menos esse aqui não volta lá no primeiro. Ah, de novo. Corredor com o breu. Segundo. A música tá zoada, hein. Amarelo, vermelho, azul e rosa. Pronto, é errado. Aí, aqui é preto. Verde. Branco e vermelho. A música tá ao contrário. Tá me dando arrepio, já. Tá, ó. Tá, o resto tá tudo certo. Aqui tá certo esses quadros. A Mona Lisa e o Grito. Tá um pouco. Oh, caramba. O que é isso? O que é isso? O caramba. Tava olhando esse aqui. Tem um enforcado ali, aterrado. Oh, caramba. Isso tá errado. Os metinhos estão ok. Bonitão, a bonitona. Esse aqui tá errado, ó. A menina tá ok ali. Ou não? O que é isso? Oh, caramba. Que cagaço. É cinco. É cinco. Eu desisto desse aqui. É cinco. Azar. Não. Eu já tomei muito susto. Não vou de novo ali. Ah. Ainda bem que acertamos. Oxi. Esses holofotes aqui. Oh, caramba. Oito, nove, sete. Nove, oito, sete, seis. Falto cinco, quatro, três, dois, um. F. A música de igreja do sataná. Conseguimos. Amarelo, vermelho, azul e rosa. Preto, verde. Oito, branco e vermelho. Conseguimos, ó. Ah. Que da hora. Oh, caramba. Que jogo assustador. Ué. Agora vamos chegar lá no... No corredor do trem, é isso? Quem lembra aí o Shinkansen? Ou aquele do corredor do trem? Tem um jogo de terror que a gente chega sendo um pespício. Não tinha outro caminho, eu me joguei. Final um de um. O loop da morte. Trinta minutos. Olha isso. Trinta minutos pra gente finalizar esses nove andares. E dez, né? O caramba, que jogo desassustador pra caramba. Esse jogo está em acesso antecipado. Então, de repente, eles façam mais finais depois. Por isso teve ali um barra um. E aí 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 o jogo termina e reinicia aqui, mostra quanto tempo que a gente levou, aquele tempo que apareceu lá né E acredito que à medida que a gente vai refazendo ele vai ficando mais difícil Mas é isso aí galera, a gente conseguiu, concluiu aqui em meia hora De repente dá pra fazer mais rápido, agora que a gente já decorou tudo né Mas vamos ficando por aqui, se vocês curtiram deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho Compartilha com os amigos, coloca nas redes sociais aí, o que vocês acharam, se curtiram, se não curtiram Se tem mais anomalias, se tem mais bizarrice aqui no jogo E até a próxima, valeu pela companhia da cesta de terror, fui!